No último boletim da Secretaria da Saúde foram confirmadas mais 1.832 pessoas infectadas pela Covid-19 e 78 mortes. É o maior registro de vítimas fatais divulgada num só dia. No estado, 81.814 pessoas já tiveram o diagnóstico confirmado desde o início da pandemia. E 2.106 pacientes morreram em decorrência da doença. Hoje há 968 pessoas internadas no Paraná, 443 em leitos de UTI. De Curitiba, Heloisa Vieira. Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção.